A Copa do Mundo de Futebol no Brasil não para de surpreender. A preparação do Mundial gerou muitas expectativas e não faltaram previsões catastróficas. E a Copa do Mundo vai revelar ao mundo a nossa incompetência. A nossa imprensa foi rigorosamente espírito de porco antes do evento começar. Veja as mentiras e verdades sobre a Copa no Brasil. Mentira 1. Estádios não estarão prontos. Cadê o gramado? Não tem gramado. O estádio está sem cobertura. E parecia, André, a obra mais simples porque partiu de um estádio já pronto. Todos os estádios ficaram prontos a tempo do Mundial. E tanto brasileiros quanto estrangeiros estão felizes com as novas arenas de futebol. Mentira 2. Caos aéreo. E o Galeão também é o aeroporto que está mais atrasado para a Copa. O presidente da FIFA acaba de reclamar que o Brasil foi o país que mais tempo teve para se preparar, sete anos, e também o que mais demorou para começar os preparativos. E que o atraso é geral. É que o senhor Joseph Blatter não conhece o Brasil. Se conhecesse ele não se surpreenderia. O esperado caos nos aeroportos caiu por terra. Nas 12 cidades-sedes, os aeroportos foram modernizados e tiveram suas capacidades praticamente dobradas. O ex-jogador de futebol norte-americano, Alex Lallas, veio ao Brasil acompanhar os jogos e postou nas redes sociais. O aeroporto do Rio de Janeiro é mais rápido e fácil do que qualquer um dos Estados Unidos. Nós pousamos, passamos pela alfândega e pegamos as bagagens em 32 minutos. Comemorou o craque. Os aeroportos brasileiros bateram recorde de passageiros na véspera da abertura do Mundial. Sem que nenhum grande problema tenha acontecido. Mentira 3. A Copa no Brasil é mais cara que as três anteriores juntas. O custo da Copa do Mundo no Brasil é maior do que a soma total investida nas últimas três edições do evento. A conta para sustentar essa fraude é feita assim. Some a construção ou reforma dos estádios das últimas Copas. Agora, pegue a soma dos estádios para a Copa no Brasil e acrescente obras de mobilidade, expansão dos portos marítimos, aeroportos, comunicação, segurança e tudo mais. Dois pesos, duas medidas. Sendo assim, o Brasil não tem a Copa mais cara de todos os tempos. Vejam os números. A Copa no Japão custou 10 bilhões de reais. Na Alemanha, o custo foi de 5 bilhões e meio e na África do Sul foi de 4,15 bilhões de reais. As três edições anteriores do torneio custaram juntas 19,65 bilhões de reais. Enquanto a Copa do Mundo no Brasil custou menos que a do Japão. Foram 8 bilhões de reais investidos. Mentira 4. Falta de transporte para os jogos. A abertura da Copa do Mundo de 2014 será no Itaquerão, em São Paulo. A obra do novo estádio já está quase um terço concluída. Mas especialistas e população cobram planejamento para o transporte público. A empreitada deve levar a desenvolvimento para a região. Mas uma coisa preocupa os moradores, o transporte urbano, que já é um problema conhecido por aqui. Agora é meio dia e três. Esse é o Expresso Copa, ele vai direto para a Estação Itaquera. A gente vai embarcar e acompanhar. Em São Paulo e em Recife, a torcida de todo mundo utilizou o Expresso da Copa para conferir os jogos. E olha a animação. Gostou da alternativa do Expresso Copa? O que você achou? Ótima, ótima. Vai ser uma linda Copa. Foi rápido. Foi muito bom. Em Porto Alegre, o aeromóvel impressionou pela modernidade. No Rio de Janeiro, o metrô operou com capacidade total em dia de jogos. Na Bahia, dez linhas exclusivas, além do metrô que estreou para o torcedor. E em Brasília, o BRT agilizou o acesso ao aeroporto do Distrito Federal. Mentira 5. Falta de energia. Já pensou se faltar eletricidade justamente durante um jogo da Copa do Mundo? Com esse medo, empresários de Brasília estão comprando geradores de energia. Não houve racionamento de energia. Pelo contrário. Quero garantir a vocês, não haverá falta de luz na Copa nem depois dela. O nosso sistema elétrico é robusto, é seguro, porque trabalhamos muito para isso. E se depender do torcedor, haja tanta energia. Vale lembrar que tivemos apagão em 2001, quando Fernando Henrique Cardoso era presidente do Brasil. Essas são algumas mentiras e verdades sobre a Copa do Mundo. Gostou? Escreva nos comentários alguma mentira sobre a Copa do Mundo que a equipe da TV Vermelho irá selecionar e realizar um novo vídeo para desmentir os boatos que tentaram frear o sucesso da Copa das Copas.